E o pessoal já tá todo aqui na Royal Seda pra comprar presente pro dia de Natal, pra comprar presente pra quem vai viajar, é o que a gente tá sempre falando, né? É verdade que o pessoal vem aqui e compra tudo, homens e mulheres. Quer ver? Olha cada ideia de roupa pra você comprar. Tem conjunto de xoste com camiseta, né? A camiseta de seda tem vestido, tem pros homens também. Polo, tem tubinho pras mulheres, tem tudo. E aquelas camisas de seda, seda 100% mesmo. Inclusive eles têm o certificado de PT mostrando, olha quantas cores. São 30 cores e 6 tamanhos e eles abaixaram o preço. Era R$19,90, abaixaram agora pras clientes aqui da Royal Seda, R$15,90. R$15,90 qualquer uma dessas, olha, é um toque delicioso. Olha que coisa gostosa, é demais aqui. Levezinho e fica bem com tudo. Tem assim, cavadinha com outros preços também. Regata tem vários preços, olha quanta variedade de cor pra você escolher. São 30 cores, a partir de R$9,90, como essas aqui. Todas essas cores e com um toque gostoso do mesmo jeito, porque é seda, né? E pijama pros homens, que a gente nunca sabe como presentear. Um toque delicioso também, seda 100%. Esta aqui, o pijama saindo por R$42,90. Esta aqui não, né? Este aqui. Esta aqui tem, ó. Tem short doll pras moças, né? Com preço especial também pra nós mulheres e bastante variedade. De segunda a sexta-feira, das 10 da manhã até as 8 da noite. Sábado e domingo, das 9 até as 7. Na Rua Augusta, onde nós estamos gravando, o número é 2333, 2333. Alameda dos Linhambiquara, 782 Loja 4. E também na Avenida Doutor Lino de Moraes Leme, 171. Telefone da Rua Alceda, 3061-2069. Pra você vir comprar, pra você ir pra presentear. Rua Alceda, volta com mais. Rua Alceda, volta com mais.